Boas, malta, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje trago-vos um treino old school. Hoje vamos fazer pé e costas à moda do Arnold. Quem fazia pé e costas de todo o mundo era o Arnold, como vocês sabem. E fazia tudo normalmente uma máquina de costas e uma máquina de pé e tem seu parceiro. E é isso que vamos fazer hoje. Hoje vou-vos dar o meu treininho de sexta-feira, que é o meu treino de secundário, ou de pump. E, malta, vou-vos dizer uma coisa. Trabalhar pé e costas ao mesmo tempo, down, pump. Parece que um gajo ficou do obra da parte de cima e vem para a moda Hellion. Hellion, mod Arnansfasnega. Por isso fica desse lado que já vamos lá malhar isto. Vai, malta, então o primeiro exercício da primeira super série é aqui nesta maquineta, que é esta da Paramount, Total Chest. É uma máquina que eu gosto bastante, porque vejam, isto é um press convergente, ok? Meio abertura, meio press. Reparem só, a contração consegue-se aqui. Incrível. Eu gosto muito desta máquina, malta. E vamos trabalhar inclinado, porque tem que melhorar sempre a parte de cima do peito, ok? Essa é a parte mais difícil de encher, como eu já vos disse, malta. 70%, 60%, 70% do meu treino de peito é inclinados, ok? O resto, malta, do peito enche naturalmente. Ok, malta, vamos, isto é o exercício de costas. Vamos juntar ali ao exercício de peito. Gosto muito destas pegas, porque permite vir mais atrás e contrair mais as costas. Estão a ver? Normalmente, se fosse uma pega normal, bati aqui no banco, ok? E gosto de usar esta pega aqui que eu quero trabalhar. Hoje, neste dia de costas, quero trabalhar mais a parte do miúlo, o interior. Por isso é importante contra a ação. Malta, então, a nível de séries e a nível de volume. Neste treino secundário, eu faço assim menos volume e tento fazer menos séries de progressão de carga, ok? Para reduzir ainda mais o gosto e o cansaço que o treino faz. Já estou fazendo alto volume no resto da semana. Tenho subido gradualmente o volume, porque vai ser difícil para dar o peso. Eu aumentei, nesta última semana, estive de férias a treinar, aumentei muito mais que o malta. E bati aqui há dias 73 quilos e vi, caramba, isto vai ser difícil de tirar 7 quilos agora. Por isso estou a aumentar o volume para queimar mesmo. E hoje, como é um treino pump, vou reduzir ligeiramente. Vamos fazer só duas séries de trabalho, ok? Como é que vou fazer estas duas séries de trabalho? Vou matar a falha entre 2 a 15 e depois aumente o peso e dou a falha outra vez, ok? A primeira falha, não vai ser bem falha. Vai ficar para aí a uma da falha, ok? Malta, este treino peito e costas é muito bom para quem quer aumentar aqui esta sinteira escapular, ok? Porque é peito e costas, ok? É brutal para um treino de secundário, na minha opinião. Porque para um treino principal que vocês querem focar, por exemplo, peito, acho que trabalhar peito e costas no mesmo treino é demasiado, como é que dizer, teixante, porque as costas são um grupo que exige demasiada carga, ok? Se vocês quiserem focar mesmo costas, mais vale trabalhar costas sozinho. Por isso, eu já faço segunda-feira peito e umbros e na terça-feira faço costas sozinho, por isso isso separa os dois. Isto é só treino de secundário, ok? Isto foi a última de aquecimento, de progressão de carga. Fizemos três. Fiz uma de 15, 20, uma de 10 e esta foi 8, 6 repetições. Muito longe da falha, malta, só para aquecer, não quer gastar músculo. Agora vamos para a de trabalho. Primeiro, vai ser quase falha, uma da falha para entre 15 e 12 e depois vou subir a carga e dar a falha, mesmo total falha, para 8 a 10, ok? Como é a primeira de trabalho, para 12, 12, 15, está bom. A seguir, a segunda, a gente já vai experimentar. Falta agora, tenho sempre tentado fazer depois de uma série de costas, tentar expandir o dorsal. Foi uma das coisas que me indicaram no, agora no Olimpíada da Espanha, que tem que melhorar o meu bichete, tem que sair mais dorsal. Tem que abrir mais. E este tem que chegar quase até à ponta. Por isso, estou fazendo um trabalho nesse sentido. Tanto de alongamentos, tanto de pauses, tanto de treino para aumentar-lo. Tudo, tudo conta, malta. Eu acredito que quanto mais frentes tu tiveres a tentar melhorar o mesmo problema, estás a juntar 1% de um lado, 1% do outro, 1% daqui, 1% da lei, juntando esse dado, 10, 20%. E isso faz uma diferença enorme para algo, malta. Ok? Tem que estar tudo. Em Portugal, eu não há. Eu adorava ganhar o pro quarto do meu país. Por isso, e espero que vocês estejam todos lá para a gente rebantar daquele todo. Aquele tem que tremeir. Quando eu entrar em pé, o headjet tem que olhar para trás a ver se salta cadeiras. Última série aqui, malta. Vamos para a falha meio total, para 8 a 10, ok? Ok. Está bom. 9 reps. Como vocês perceberam, eu quero dar uma falha perfeita, sem balanços, sem nada. Como é um segundo treino, pá, não vale a pena juntar aqui a Eldraba à técnica, porque é só que eu quero ver dar aqui um estímulo, ok? Se quiser progredir, eu faço isso nos meus treinos principais, ok? Eldraba 1 ou 2, porque isso é saudável, malta, ok? Eu trabalho 1 ou 2 no final para conseguir subir uma carga, subir mais 1 ou 2 reps, ou bater um PR. Vale, malta, ok? Desde que vocês a seguir no treino a seguir, tentem fazer isso, ou repetirem essa mesma carga e melhorem essas duas reps para ficar tecnicamente perfeita, ok? O erro está, vocês a Eldrabarem e depois continuarem na semana a seguir a subir a Eldraba-de. Ok? Entendido? O meu melhor amigo, desde que comecei a bater, a avançar as máquinas das 2 genéseis, os fechadores foram os primeiros a serem vencidos. Já há muitas coisas que já não, com o stack todo, já não se indestina o que é estímulo. Por isso, quem já está a bater aqui as máquinas, tem aqui uma opção, GIMPIN, pode usar o meu código, que isto é, vejam, mete-se aqui nas máquinas, e dá para adicionar mais peso. Onde é que ele está? Já vos mostro. Estão a ver? Mete-se aqui, e já dá mais um pezinho extra. E os cabos aguentam muito mais, não tenha medo que já testei estes cabos, 20, já meti aqui 2, 3 de 20, e eles aguentam. Por menos estes daqui, que estes são bons cabos, estão a ver? da David. Isto é uma marca, esta marca que é a David, já nem sequer existe. Ok, acho que eles já nem sequer fabricam. Mas olha, já tem 21 anos, malta. O que é bom, o que é antigo, é bom. E quando vocês verem uma máquina, têm corrente de bicicleta, é às melhores. Muito bom esteja esta combinação, e este exercício aqui, como eu vos disse, como as pegas estão aqui, estão a ver? Longe do puxador, permite-vos, que vocês façam mais, tragam mais os cotovelos atrás, ok? Porque senão, outra pega bate aqui, não ficavam a meio. Quanto mais os cotovelos puxam atrás, mais contração vocês têm nas costas, ok, malta? Tendeiro. Vai, malta. O segundo exercício vai ser aqui aberturas, mas vamos fazer a impurnação, ok? Para quê? Para trabalhar mais esta parte aqui, clavicular. E vamos fazer ligeiramente inclinado, como digo, para continuar a trabalhar esta parte, para continuar a trabalhar aqui, esta partezinha, ok? Ok, malta, isto é o segundo exercício da segunda super serie, ok? É aqui um, umas aberturas inversas, aqui nos cabos, e em crossover, ok? E cruzo os braços, para esticar completamente as costas, como vocês vão ver. Estou a escolher este exercício porquia, porque, eu não tenho colocado exercícios de deltóide posterior numa dia de umbras, ok? Porque eu já tenho um deltóide posterior bastante desenvolvido, ok? Por isso, eu tenho preferido meter mais volume de deltóide médio e deltóide anterior. Por isso, o que é que eu faço no dia, no dia secundário de costas, quando estou a trabalhar a parte de cima das costas, o miúlo, e faço um exercício entre, que, porque assim, quando a gente trabalha o miúlo das costas, a parte de cima dos trapézes, os rhomboides, a gente trabalha indiretamente sempre o deltóide posterior, ok? Por isso, este exercício é perfeito para focar nos dois, ok? Eu meto aqui a metacinha de deltóide posterior, e também, rhomboides, trompezes, e, se eu sei, faço duas em um, e, e, e mais volume, onde posso meter, noutros, noutros grupos musculares, onde sou mais, mais fraco, ok? Em aberturas com halteiros, eu não acho produtivo vocês fecharem completamente, ok? O que é que quer dizer? Quando vocês vêm aqui, fechar aqui completamente, não é produtivo. Porquê? Porque o, aqui a carga, não está fazendo nada, tem, tem aqui uma carga axial, não tem, o vosso peito já está aqui gente, não está fazendo quase carga, nem tensão no peito, ok? Porquê? A carga está aqui, a tensão está aqui. Por isso, o que é que eu faço? Eu faço até quase fechar. Estão a ver? Venho bem, estico, ok? Porque quando vocês chegam aqui, quem está a segurar é o ombro, certo? E a gente quer, é peito. eu acho que já vai ser a primeira série de trabalho, irmão. Malta, para vos dar um update, do estado da minha prep, neste momento estamos há três semanas e uns diazinhos do Olimpíada Mundo a Portugal. Tive uma semana de férias, dieta instintiva, para relaxar a cabeça, para desparcer, comer muito assim as coisas que eu gosto e a cozinha as diferentes, comida divertida, também está muito assim com a carlota e relaxar muito assim, ok? Pois, nessa semana, dieta instintiva, isso veio para aí 10 quilos. Nem se que havia os meus ternos olhos. Foi muita retenção de líquidos, muita água. Para vocês terem uma noção, os dois, quando eu voltei à dieta, nesta segunda-feira, até quarta, perdi cerca de uns 3, uns 3, 4 quilos de água, logo, logo, peso, em água. Agora, estou nos 103 quilos, neste momento, na quarta-feira estava com 103 quilos, neste momento já deve ter menos. o meu treinador tinha uma aumentada com muita quando eu saí, quando eu vi da dieta instintiva, mas ele já cortou. Já reduzi, porque estou com 103, com uma condição muito boa. E tenho 7 quilos para perder, porque eu não sei nem que vou tirar estes 7 quilos, malta, por isso, vamos para o próximo Olimpia Amador, maiores e melhores, ok? Não pode escapar. Malta, e uma dica muito, que eu acho que para mim, resulta muito bem, eu nunca paro de treinar depois de uma condição. E no dia a seguir do lado de treinar, claro que, nem todos dizem, a maioria do pessoal do cotidiano me diz, ah, não treines logo depois de uma competição. Isto porque, eles normalmente usam muitos diuréticos, desidratam imenso, e depois de uma prova, não se preocupam em beber água. E o que é que eu faço? Depois de uma prova, a primeira coisa que eu faço é meter 2, 3 litros de água, para repor a hidratação, ok? Mete uns letrolitos, tudo, tudo lá para dentro, para o quê? Para o dia a seguir já estar reidratado, e pronto para treinar. E nessa fase, nessa semana, depois da competição, malta, para mim, comer imenso, nem que seja precária, e assim, volume calórico, e treino, duro, aumento sempre o volume, dou tudo, bate cargas, para mim, é um aumento de sempre músculo. E nesta semana, eu vou vos dizer, eu devo também ter dos 2, 3 quilos de massa muscular. Os rebounds, depois de uma dieta, é importante vocês treinarem duro, ok? Seja uma situação de reverse, após um cut, seja uma situação de pós-prova, desde que não estejas desidratado, vai treinar, ok? E depois de uma prova, não deprê-lo que a pessoa acomoir, ok? Hidrata-te primeiro, depois dá tempo para acomoir. Malta, vamos introduzir agora, o terceiro super-série, vamos começar por este exercício. Este exercício, malta, é muito bom, para vocês melhorarem, a parte superior do vosso dorsal. Eu já tenho um dorsal inferior, muito bem desenvolvido, e vocês vão ver as minhas fotos de palco, marco sempre a diferença, mas, tenho que trabalhar mais o meu dorsal, superior, para quê? Para aumentar o meu vexete. Por isso, estou fazendo deste exercício hoje, para dar mais um estímulo nessa parte, ok? E vocês podem utilizar, se vocês querem melhorar a parte superior do dorsal, isto é um bom exercício para vocês utilizar. Ok? Tenham a sempre atenção, têm sempre uma postura direitinha, ok? E pensarem nele, ok? Recrutuar, isto é muito importante, conexão muscularmente, malta. Malta, estou chegando o exercício central da SuperSairy, vou fazer umas flexões muito simples, altas repetições 20, 30, opá, não vou à falha, mas vou ficar perto da falha, só mesmo para dar o pãozinho final, ok? Malta, que é importante vocês virem, bem abaixo, ok? Estrearem bem o peito, e quando verem para cima, me lembrem-se, para contrar o peito, pensem em unir este ombro, com este ombro, este bícipe, com este bícipe, tipo, sempre, no final, estou colocando uma isométrica em estiramento, para quê? Para alargar a faixa do peito, para ver se ele queres chamar os pistos, agora venho a falar do bícipe. Malta, primeiro trabalho, 12 a 15, quer dizer, não, vou dar a falha, vamos ver. vamos lá, A última... Vamos fazer... Foi os falhas para 16, não é? A última... Agora vai ser a falha para 10, 12. Vamos lá ver. Vamos lá. 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 Vamos lá.